Existe um grande lance que é ganhar dinheiro fora das apostas esportivas, mas ao mesmo tempo envolvendo as apostas. Nesse vídeo eu vou comentar quais são os prós e contras de trabalhar dentro deste mercado, famoso mercado de afiliação. Então fica muito ligado que é um vídeo interessantíssimo para você, um vídeo fora da caixinha que pode te ajudar a ganhar dinheiro com as apostas esportivas. E aqui eu vou te dar a minha visão. Depois da vinheta, solta aí DJ! Olá galera, tudo bem? Eu sou o Danilo Pereira. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Um canal de conteúdo panter, conteúdo trader e também conteúdos de diversos tipos dentro desse nicho das apostas esportivas. Todos nós sabemos que a regulamentação das apostas está se aproximando cada vez mais perto. Eu venho dizendo há muitos anos, muitos meses atrás, que as apostas esportivas estão prestes a explodir no Brasil. E esse vídeo tem um conteúdo bastante interessante para quem está ligado nesse tipo de negócio. Então vamos direto ao ponto. O que é mercado de afiliação? É um mercado onde você vai afiliar alguém para algum produto. Então o mercado de afiliação, ele existe desde venda de cosméticos, cursos, faculdades e não é diferente no ramo das apostas esportivas. O problema é que muita gente distorce os fatos, acha que todo tipo de afiliado é um crime, ganhar dinheiro com afiliação é errado. Então vende-se por alguns meios uma ideia muito falsa de que você não pode trabalhar para uma empresa ajudando a captar futuros clientes. E é justamente isso que acontece. Por exemplo, eu estou aqui com a minha marca, Danilo Pereira, desse lado. E aqui é a minha marca da Pneco, que é uma parceira minha. O que isso quer dizer aqui? Por que eu estou usando isso aqui? Por exemplo, porque eu acho bonito o nome Pneco? Não. Porque eu estou só ganhando para usar isso? Não. Porque eu sou jogador da Pneco, fui por muitos anos apostador, só usava Pneco? Sim, mas não é por isso que eu estou vestindo. Eu visto essa camisa, assim como eu visto, por exemplo, a camisa da Vcréditos, por vários motivos. Retorno financeiro, qualidade na marca que eu estou representando, oportunidade de mercado, reforço de autoridade, enfim, várias coisas que são importantes na vida de alguém que cria conteúdo e que de alguma maneira influencia as pessoas. E aí eu fiz algumas anotações no quadro, onde de forma sincera, sem qualquer frescura, eu quero te dizer o que é bom e o que é ruim de trabalhar nesse tipo de mercado. Porque como se aproximam dias de explosão dentro das apostas esportivas, muitas novas casas de aposta vão aparecer, vão te procurar e você precisa saber onde é que você está pisando. Então esse vídeo, ele tem até um teor assim bem profissional mesmo, tá? É um viés bem voltado ao lado de quem está pensando em trabalhar nessa área. E eu quero até tirar alguns tipos de preconceitos de algumas pessoas. Primeira coisa, cifrão, cifrão, cifrão. Por quê? Retorno, tá? Aqui são os pontos positivos e aqui os possíveis pontos negativos. Então, possíveis pontos positivos. Retorno financeiro, né? Como qualquer profissão, quem trabalha com mercado de afiliação, de alguma maneira está visando retorno financeiro. Seja esse retorno financeiro em dinheiro a curto prazo, seja um retorno financeiro onde talvez ele não ganhe nada dessa marca aqui, mas por algum motivo, estrategicamente, seja interessante de você trabalhar sendo aliado de alguma marca. Então, entregando apostadores para determinada casa de aposta, você vai estar ganhando financeiramente com isso. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas existe esse retorno financeiro aqui. Outra coisa importante, network. Quando você começa a entrar nesse mercado de afiliação, mercado de business em si, você afina o seu network, você passa a conhecer mais pessoas. Eu, por exemplo, já conhecia muitas pessoas dessa indústria e quando eu fechei determinadas parcerias, eu passei a conhecer ainda mais. Eu passei a conhecer pessoas diferentes e que um dia já aconteceu de começar a trabalhar comigo como parceiro numa casa de aposta, sair dessa casa, ir para outra, montar um produto diferente e lá está trabalhando comigo, de alguma maneira, a parte dos negócios. Então, é importante o network. E o business empreendedorismo, que é muito importante. Quando você se torna um agente de uma casa de aposta, um afiliado, enfim, você, de alguma maneira, tem alguma parceria com alguma book, você é empreendedor, você pode parecer que não, mas nesse momento, você tem uma mini empresa, você está prestando serviço para alguma marca, você está demonstrando para as pessoas que te seguem que é legal apostar na Pneco. Então, por exemplo, por que eu recomendo, eu vou chegar aqui ainda, nessa parte que eu quero explicar, mas por que eu recomendo a Pneco ou outras books aí? Outras books não, porque eu separo, o que eu recomendo aqui no meu canal é o quê? Pneco, MoneyBet e TraderBet. O resto é Vcréditos e eu vou abrir um capítulo especial para falar da Vcréditos. E é interessante que você entenda isso. Mas, basicamente, quando você recomenda um lugar, você, primeira coisa, tem que tomar cuidado para não cair nesse ponto negativo aqui, que são aliados perigosos. O que são aliados perigosos? Simplesmente é o seguinte, todos os dias, todos, todos os dias eu recebo e-mails ou Instagram de alguém, de alguma casa de aposta. Joãozinho Bet, aqui eu vou falar nomes mesmo, 1xbet, Sporting Bet, Bet365, Budog, enfim, várias casas de aposta. Você tem que tomar cuidado para filtrar. Nesse meio vão aparecer aliados que vão querer te pagar um bom retorno, não são necessariamente os que eu falei aqui, tá? Existem vários aliados bons e ruins, mas que vão querer te pagar um bom dinheiro para que você ofereça a marca deles. Mas, ao mesmo tempo, se você não for investigar a história de cada um dos possíveis aliados, parceiros, você pode se dar mal. Pode aparecer uma casa de aposta, você confie, a casa de aposta vai, trata todo mundo mal, fecha as portas e aí, o que você vai fazer? Então, você tem que tomar cuidado, o mercado de afiliação é um mercado que só há espaço para gente séria. Então, você só pode se aliar com marcas ultra positivas, marcas sérias do mercado que você confie e que não vão dar problema. Ah, mas a Joãozinho Bet colocou o slogan na camisa de um time lá da Premier League. Não me importa nada, isso não quer dizer para mim que porque ela colocou lá, ela é uma casa de aposta confiável. Isso não quer dizer nada. Simplesmente significa que ela pagou para alguma empresa publicitar a sua marca. Isso é dinheiro versus publicidade. Você não precisa ter confiança para anunciar na camisa de um clube. Deveria ser assim, mas não é. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então, é importante, se você vai trabalhar com o mercado de afiliados, confie naquilo que você vai anunciar. Confie, saiba quem são as pessoas que estão por trás, como elas tratam os seus usuários, se é uma casa de aposta séria, para depois você não cair na besteira de ter que passar um mico, um vexame do tipo a casa de aposta ferrou meia dúzia de gente e você vai estar com o teu nome lá atrelado. Eu recebo muitas propostas, inclusive esvantajosas financeiramente. Cara, pago x, y, para você falar do nome da minha casa de aposta no teu canal. Quem trabalha comigo no meu time sabe o tanto de negativas que nós damos por dia para isso. Então, cuidado, aliados perigosos. Isso é um grande problema. E como você pode estar entrando agora nesse mercado de afiliação, às vezes você não tem essa maldade e acaba caindo nesses contos. Tome cuidado, tá? Eu não estou dizendo para você que a única casa de aposta é a Pinéco, as da Vcréditos. Nada disso, tá? Nada disso. Você tem que escolher aquilo que você confia por si próprio, beleza? Vcréditos. Um capítulo bem legal de falar aqui. Eu confio na marca Vcréditos? Confio muito. Conheço a estrutura Vcréditos. Conheço a capacidade, a legalidade. Conheço a maneira como essa engrenagem gira. Confio nas pessoas da Vcréditos. Confio na marca. Isso quer dizer que por confiar na Vcréditos, eu recomendo que você faça uma conta em todas as casas de aposta que a Vcréditos trabalha? De jeito nenhum. Inclusive, um dos meus acordos com a Vcréditos é de não colocar as casas de aposta aqui no meu canal que eu não gosto, que eu não confio. Então, recomendar uma marca é uma coisa. Recomendar as marcas que trabalham com essa marca é outra coisa. Então, eu já vi muitas pessoas comentarem aqui no canal Pô, o Danilo fala mal pra caramba da, sei lá, 1xbet, por exemplo. E, pô, e eles são parceiros da Vcréditos. Eu não tenho problema nenhum com isso, cara. Eu não tô pedindo pra você se inscrever na 1xbet. Eu tô dizendo que eu recomendo utilizar a Vcréditos. Se você, por conta própria, quiser usar a 1xbet, por exemplo, você pode usar a Vcréditos. Se a Vcréditos estiver trabalhando com a 1xbet ainda, nem sei de cabeça se tá ou se não tá. Por exemplo, a 1x88bet trabalhou muito tempo com a Vcréditos. Eu recomendo. É uma baita de uma boa, que boa. E por aí vai. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não adianta vir com maldade do tipo, ah, eu vi lá, falou de não sei o quê. Aquela marca tá do lado da Vcréditos. O problema é da Vcréditos, não é problema meu. Eu confio na Vcréditos, tá? Eu tenho tudo na Vcréditos aqui. Bola de futebol, camisa, boné. Eu tenho parceria com a Vcréditos, porque eu confio nos carros. É ação top. Pode fazer o teu pagamento, o seu SAG. E se você tiver problemas, fala comigo, com qualquer pessoa aí. Qualquer agente vai resolver o problema pra você, tá? Então, isso é importante. Segundo ponto aqui, ó. Consome tempo, tá? Trabalhar no mercado de afiliados não é bobeira. Pra você gerar audiência, gerar inscritos, gerar, entregar clientes pra qualquer marca, isso requer tempo. Então, não dá pra ter pouquíssimo tempo disponível e tentar fazer isso. Não vale a pena, tá? Então, tá aqui o meu conselho. Se você só tem tempo de apostar, não tem tempo de fazer mais nada, não vale a pena esse mercado. Esse mercado, você tem que ter um pouco de tempo disponível na tua agenda pra trabalhar com isso, beleza? E por último, manter a coerência. O que é manter a coerência? Eu vou me usar de exemplo aqui pra vocês. Vocês sabem, por exemplo, que eu não recomendo fazer apostas múltiplas. Por exemplo. A MoliBet vai lançar, né? Já deveria ter lançado, mas um dia vai lançar a funcionalidade de múltiplas. Assim como tem, por exemplo, na Pneco mesmo, múltiplas. É porque eu, por exemplo, uma casa de aposta vem aqui, vamos dizer que a Pneco vem aqui e fala, Danilo, vai lá no canal e fala pros caras que é legal fazer múltipla. Porque com a múltipla, eles vão se inscrever mais na Pneco. Cara, eu nem ouço esse tipo de coisa dos meus parceiros. Porque se eu ouvir isso, eu rasgo o contrato na cara. Cara, peraí, peraí. Uma coisa é falar de vocês. A outra coisa é pedir pras pessoas fazerem múltipla, alavancagem de banca. Essas loucuras, idiota, que tem muito por aí. Então, não. Vocês não vão ouvir isso daqui. Então, se você for trabalhar no mercado de afiliados, mantenha a coerência, galera. Por exemplo, eu não vejo vantagem nenhuma em apostar em handicap europeu. Como é que eu posso recomendar uma casa de aposta pra vocês aqui que só tenha mercado de handicap europeu? Não vou recomendar. Não vou. Não vai passar no meu crivo e eu não vou publicitar isso. Então, tem que ter coerência pra trabalhar nesse mercado. Você tem que ser uma pessoa séria e honesta. Então, assim, juntando todos esses pontos aqui e fazendo um resumo, se você for um cara honesto e estiver recomendando aquilo que de verdade é bom pro teu cliente, cara, tudo que eu recomendo no meu canal, porque eu usei, eu testei. Eu fui apostador da Pneco há muitos anos. Eu só saí da Pneco porque eu tenho a Mollibet. Então, a Mollibet é ainda superior. E eu, por exemplo, não faço trading. Não faço, não gosto de trading. Sou um dos donos da TraderBet e recomendo porque eu sei que é boa, cara. É meu produto. Eu trabalho naquilo ali. Agora, é porque eu abri a TraderBet que eu vou começar a falar que eu faço trading? Lógico que não. Eu não faço trading. Eu não tenho que mentir pra vocês. Ah, ó, cria uma conta na TraderBet. Por isso que eu sempre falo, trader, se você é trader, faça a sua conta na TraderBet. Então, assim, honestidade, coerência nas palavras e você vai triunfar. E galera, de uma vez por todas, ó, é um mercado grande, está se expandindo, vai se expandir cada vez mais. Vão abrir várias possibilidades pra criadores de conteúdo, expandir o negócio nesse comércio. Não feche os olhos. É algo que se você fizer de forma honesta, de forma certa, você pode, você deve ganhar dinheiro. Não é feio. Entregar produtos de qualidade pra quem segue você é melhor ainda. E você tem uma possibilidade de criar benefícios pra quem seguir você. Então, pô, cara, eu tô oferecendo coisas que são boas, que eu usei na minha trajetória e que ainda assim eu posso ter um retorno financeiro quando as pessoas se inscrevem pelo meu link, por exemplo. Então, por que não trabalhar com isso? Então, entendam de uma vez por todas que é uma coisa a se prestar atenção. Continuem com suas apostas, bancas, mas prestem atenção nisso. Quem tiver jeito pra mercado de afiliação, vale a pena, sem dúvida alguma. Beleza? Tá aí, ó, o vídeo bem completo, né? Se você curtiu o vídeo, fez sentido pra você? Deixa o like, se inscreve no canal e tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho